Que tal, num dia anublado como hoje, colocar a criançada para fazer o bolo do café da tarde? Olha, a proposta que leva a banana como principal ingrediente é um incentivo para os pequenos aprenderem a cozinhar, viu? Dá só uma olhada. Como prometido, hoje a gente vai fazer o bolo de banana. Um bolo bem facinho de fazer e que fica uma delícia, né, chefe? Muito bom. Então, a Lena vai nos ajudar e a Ana Carolina que vai pôr a mão na massa. Tá preparada para fazer o bolo de banana? Sim. Tá? Tá. Tô. Então, vamos lá. Vamos ver se a Ana é boa no preparo do bolo. Pegue lápis e papel na mão para anotar os ingredientes. Seis bananas, pode ser a caturra, três ovos, uma xícara de óleo, duas xícaras de farinha de rosca, uma xícara de açúcar, uma colher de sopa de fermento e canela em pó. Para a cobertura, você vai precisar de três colheres de açúcar e uma colher de canela. Antes de começar o preparo, corte as bananas em rodelas. A massa é feita no liquidificador. Coloque a fruta, os ovos inteiros, o óleo e a canela. Bata bem. Em seguida, une a farinha de rosca, o açúcar e o fermento. Depois, despeje em uma forma média e coloque no forno já pré-aquecido. O bolo assa em 40 minutos. Quando não sai nada aqui no palito, é porque ele está bom, estão vendo? E começa a ficar douradinho. Pronto, deixe esfriar um pouco e depois deixe a criançada atacar. Eu vou dizer uma coisa, não é só a cara que está boa, viu? Como é que está? Como é que é boa, hein? Ótimo. É verdade. Ó, agora chegou a hora de provar o bolinho de banana. Tá com uma carinha tão boa. Nossa, fica mais fiozinho. Muito bom mesmo. Amanhã a gente vai fazer uma receita de milkshake de chocolate, hein? Amanhã? Espera aí. Próximo programa, eu encontro com você. Próximo programa, eu encontro com você.